Osmo Mobile 3 Se inscreva, ative o sininho, compartilhe e deixe seu like Lembrando que estou com a Osmo Mobile 3 E o celular é a Motorola G5 Plus Deu uma travadinha, mas eu creio que isso seja o celular Estou aqui na represa do Passaúna Entrando dentro da represa agora, porque isso aqui era tudo água Hoje em dia está seco Seca Música 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 Antigamente era a ponte Passava os carros aqui Inclusive essa aqui era a estrada Que ia para o norte antigamente Música Música Ah, uma garça branca ali Vamos dar um zoom aqui Só esperando os peixinhos Música 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 Aqui eu estou seguindo em linha reta Quero ver na curva como que isso comporta Osmo Música 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 Ela quer ir reto Música Olha Olha Eu tenho que puxar no stickzinho ali Para a lateral Para ele voltar para o meio Música Não sei Pode ser que tem algum segredo Aí que eu não descobri ainda Música Bom Agora eu estou girando Música Amém. 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 Ali parece que tinha uma plantação de alguma árvore, alguma árvore frutífera com certeza, né? Se inscreva, ative o sininho, compartilhe e deixe seu like. Olha aqui as árvores, até pouco tempo estava debaixo d'água, agora estão aparecendo. Não sei que árvore que é essa, não sei se é pêssego, maçã, caqui ou o que que é. Se alguém souber que árvore que seria essa daqui, que eram essas daqui, pode deixar aí embaixo nos comentários. Vamos ver como que é. Se ele dá assim, tão grande assim, tão... troncos grossos assim. Mais uma travadinha. É, eu notei que ele deu várias travadas, viu? Mas eu acho que pode ser no celular, né? E aí 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 E aí